E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Craft Old School Preto Fosco A viseira dele já vem com o Flip Esse é todo preto fosco, a versão dele, tá? O fecho dele é micrometro A forração dele é toda preta Dá pra usar o óculos Old School aqui atrás Se você quiser também pode tirar a viseira dele Ela sai no botãozinho Quem quiser vir ver esse e outros modelos da Craft A gente está na Rua Pamplona, 932 Nosso WhatsApp é 011-998067042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do YouTube Ou pelo WhatsApp, valeu!